Com voos interligando Fortaleza, Jericoacoara, no Ceará, Barreirinhas, no Maranhão, Campinas e agora Belo Horizonte, o Aeroporto Internacional de Parnaíba já faz parte, tanto no modo estrutural quanto em números, de um grupo seleto de destinos na região, com uma média de 11 mil embarques e desembarques por ano. E a partir da assinatura de um consórcio, permitirá que uma empresa privada toque obras, estruturação, além de buscar em outros estados, empresas de companhias aéreas e mais voos. A reforma é fruto de uma parceria público-privada, celebrada entre o governo do estado do Piauí e o consórcio, que terá os direitos de administrar o Aeroporto Internacional Dr. João Silva Filho, em Parnaíba, pelos próximos 32 anos, um investimento na casa dos 150 milhões de reais. O empresário Rodolfo Santos é líder do consórcio SBPB, da concessionária que administrará o aeroporto de Parnaíba. Ele esteve na sede da Secretaria de Turismo do Piauí no início dessa semana, em reunião com gestores da pasta. Em pauta, trataram sobre a primeira etapa da reforma do aeroporto, ocasião em que o empresário reafirmou que a entrega acontecerá até o final deste ano. Realmente, neste ano, nós já vamos ter impacto de melhorias. A gente vai ter uma reforma completa aqui desse atual Terminal de Passageiros, vai ter um pouco da ampliação da área de embarque, melhoria da área de desembarque, entrega de novas áreas comerciais aqui, a mudança da fachada, entrega de uma área anexa aqui, que vão ter uma série de serviços, uma série de novidades. Convido todos a entrar no site do aeroporto e tudo mais. A gente tem lá a demonstração dos projetos tridimensionais em vídeo. Mas esse é o início do projeto. É um projeto de extensão. A gente tem um conjunto de obras a fazer nos próximos anos, que envolve a construção de um novo pátio de aeronaves, a construção de um novo acesso à pista, hangares para aeronaves, espaços logísticos, ampliação do próprio terminal, construção de um hotel anexo ao aeroporto, áreas comerciais. Então, muita coisa boa e interessante está por vir aqui para o aeroporto. De acordo com o projeto, o terminal de passageiros será aumentado, saindo dos atuais 2.129 metros quadrados para 9.773 metros quadrados. Com a ampliação, o novo aeroporto contará com praças de entretenimento, espaço de lazer, lojas, opções gastronômicas, além da comercialização de produtos regionais e artesanais, áreas para interação social e eventos, além também de opções para serviços como supermercado, barbearia, salão de beleza, entre outras melhorias que farão do aeroporto, um atrativo para o turista e também para a população local. Além das mudanças no terminal de passageiros, o projeto de reforma inclui ainda um aumento da área comercial, que salta de 145 metros quadrados para 758. O governador Rafael Fonteles também esteve na reunião com o líder do consórcio e afirmou que dentro de pouco tempo, o aeroporto internacional de Parmaíba será referência na região para todo o país, tanto na faixa de voos comerciais e turísticos, também como cargas. Na verdade, nós estamos recebendo aqui o Rodolfo Oliveira Santos, que representa a concessionária que faz a operação hoje do aeroporto de Parmaíba. Uma parceria público-privada que foi constituída ainda no ano passado, que já começa a gerar os primeiros frutos, com ampliação de voos para Parmaíba, com melhoramentos na estrutura interna e externa do aeroporto, estacionamento de veículos e o estacionamento também das aeronaves, além de melhorar a fachada, os espaços internos, para essa expansão que vai haver, tanto de turismo, novos voos turísticos para Parmaíba, como o de Belo Horizonte, que foi anunciado recentemente pela Azul, como também o aeroporto de carga, porque há toda uma vantagem geográfica do aeroporto de Parmaíba, proximidade com os Estados Unidos e com a Europa, portanto, é uma porta de entrada do Brasil para esses dois países e continentes e, portanto, a gente tem tudo para colher vários resultados ao longo do nosso mandato, começando esse ano com essa ampliação enorme do estacionamento, do espaço interno e também do pátio de aeronaves, além da ampliação de voos e do transporte de cargos. Então, estou muito feliz aqui de estar recebendo essas informações do Rodolfo, colocando nosso contrato cada vez mais sendo efetivado, aquelas metas de investimento e também da contraprestação do Estado do Piauí, porque é exatamente assim que funciona uma parceria público e privada. É o Estado e o parceiro privado somando esforços, somando recursos para viabilizar uma gestão cada vez melhor de um equipamento público que continua sendo, do povo do Piauí, apenas gerido por um parceiro privado. Então, estou muito feliz com essas notícias que vêm do litoral.